Felipe, bom dia, Messi, bom dia, Felipe. Vi criticarem a pressa da Engie de vender a termoelétrica abaixo do preço contábil para virar 100% da energia limpa. O capital parece ser mais importante que o futuro do planeta. Triste. Eu acho que é mais do que isso. Novamente, é a mesma coisa de narrativazinha. O que eu coloco de valor contábil não quer dizer que é realista na hora de vender um ativo, certo? O que eu coloco de valor contábil é o número que eu tenho que colocar ali. Por quê? Porque tem um ativo dentro do portfólio que precisa ser avaliado. Aquilo ali, o quanto aquilo ali está casado ou não com a realidade, a gente tenta fazer o mais casado possível, mas eu volto a reforçar a valuation. A valuation vale zero, certo? Aquilo ali é feito com base no valuation. Essa é outra coisa que a prova cabal de que a valuation vale zero. Só um pouquinho. A gente viu com Ultrapara, a gente viu com Neoenergia, a gente viu agora com Engie. Neoenergia agora com a Belo Monte. Toda vez que a empresa vai vender efetivamente, ela tem que alterar o valuation ali que ela fez para avaliar o ativo contabilmente no balanço. Por quê? Porque valuation não tem nada a ver com a realidade. É um chute com alguma proximidade, mas alguma proximidade quer dizer, eventualmente erram por 400 milhões, 300 milhões, 200 milhões, avaliação do ativo. E a gente tem todo aquele processo no trimestre de impairment, de redução do valor. Algumas vezes pode ter aumento, mas não é o caso em nenhuma das operações que eu tenho visto. A gente tem aquela redução de valor do contábil registrado no balanço, que é baseado em valuation, versus o valor real do que consegue-se naquele ativo no mercado. Então, assim, essa ideia de que vendeu abaixo do preço que está no balanço, grande besteira. Estou me segurando para não falar um palavrão. Mas, sim, grande besteira. O valor que está ali no balanço não é propriamente um valor realista. Pode, eventualmente, estar próximo do que a gente tem no valor final, mas aquilo ali é uma conta de padaria feito num guardanapo para... Olha, eu tenho que colocar um valor aqui, eu vou colocar o mais próximo possível, mas não é marcado a mercado. Marcado a mercado é quando eu sento com possíveis compradores e vou, de fato, vender o negócio. É como eu falar, meu apartamento vale 2 milhões de reais e ninguém quer pagar mais de 1,5 milhão. Tudo bem, o apartamento pode estar contabilizado no teu imposto de renda como 2 milhões de reais. Você só vai vender ao quanto quiserem pagar. Então, essa ideia é, novamente, a incapacidade de fazer uma análise um pouco mais aprofundada do ativo faz com que as pessoas grudem em pequenas coisas que elas conseguem entender. Então, uma coisa que elas conseguem entender é tinha um valor no balanço, tem um valor vendido. O valor vendido é menor que o valor do balanço? Deve ser negativo. E aí a pessoa gruda naquilo. Tem um processo de troca de pagamento de um tipo de benefício para matriz, troca-se por royalties. Hum, royalties está pagando dinheiro para quem está em cima para usar a marca. Não faz sentido quando eu penso o óbvio do uso da marca. Porque, de fato, a Neo Energia não faz uso da marca. Quando eu paro para pensar... Então, tá assim, deve ser negativo. Quando eu paro para pensar um pouquinho além, só um pouquinho mais de criatividade e eu penso que aquilo ali nada mais é do que um artifício legalmente permitido quando eu coloco como por uso da marca para poder pagar menos imposto, aí faz sentido. Mas daí é complicado demais. Aí passou três etapas já. Eu consigo entender só na primeira etapa. Duas à frente e já não consigo entender mais nada. Então, assim, volto a reforçar. É mais uma balela dessa. O Trapar teve impairment da Extra Farma, teve impairment da... Se não me engano, teve impairment da Oxiteno. A mesma balela, certo? Tem uma avaliação completamente papel de pão, feito... O cálculo feito, o valor efeito feito em guardanapo e aí aquilo ali tem uma redução quando eu vou ao mercado vender efetivamente. Não quer dizer lhufas, tá? Então, assim, a questão não é nem o... Eu entendo a parte ali. Quero que saia da termoelétrica de carvão. Mas a questão é que a narrativa, independente da questão do futuro do planeta, não faz sentido. A questão é que quem der a matemática da coisa já dá sentido. Mas não é nem salvar o planeta ou não salvar o planeta. A ideia toda já faz zero de sentido, tá? É narrativazinha. Volto a focar. Eu não entendo o complexo do todo, mas eu entendo essa partezinha. Então, eu vou pegar essa partezinha e vou ficar martelando naquilo ali para ver se eu consigo tirar algum suco desse negócio. Não consegue. Falou isso agora, vai errar e futuro vai dizer. A mesma coisa como para ela serve. Aí pagaram caro demais. Quem é você para avaliar se pagaram caro ou barato demais? Os caras têm um time de engenheiro gigantesco, top, que já viraram operações ali, no caso da Neon Energia, falando o quanto eles conseguem fazer, onde é que pode ter as melhorias. Uma galera avaliando a operação. Aí todo um time financeiro avaliando a operação. Aí você de fora vê o número de pagamento e vê o quanto a empresa gera de EBITDA, que foi comprada. e aí você consegue dizer com aqueles dois números se pagou caro ou não pagou caro. Por favor, né? Dá licença. Não dá. Não dá. Não dá para entender.